Por unanimidade e de forma inédita, os juízes da turma recursal dos Juizados Especiais Federais concederam direito à aposentadoria especial para os servidores do Ministério da Saúde, que ingressaram com ações individuais através do Sindicato Servidores Públicos Federais do Estado de Rondônia, o Sindicef, a partir de 2016. O acordo com a decisão favorável ao recurso ingressado pelo Sindicef assegura o direito à aposentadoria especial de pelo menos 100 servidores que atuam com atividades insalubres e de alta periculosidade, tais como manipulação e manuseio contínuo de inseticidas para erradicação de endemias, os conhecidos mata-mosquitos. Após a apresentação de laudos médicos, a Justiça reconheceu que uma parcela desses servidores, além de expostos por longos períodos à insalubridade, também foram contaminados pelo inseticida, podendo causar-lhes enormes problemas de saúde. Sendo assim, inquestionáveis os requisitos para aposentadoria especial. A decisão inédita é uma vitória significativa para os servidores, pois será tomada como precedente para futuras demandas judiciais a serem ingressadas pelo Sindicato. O DDT, de clorodifenil tricloretano, é um dos inseticidas mais perigosos do grupo dos organocloratos, usados por anos em Rondônia, Acre, Pará e demais estados da região norte durante 31 anos. Muitos outros inseticidas, não menos perigosos, foram usados nesse período, principalmente o DDT. O que mais danos causou aos ex-servidores do DENERU, EISEN, EISUCAM e EISFCESP, atual FUNASA, em todo o Brasil. O DDT foi inicialmente empregado com sucesso no combate a insetos transmissores de doenças. O composto começou a ser banido de vários países no final da década de 1960. No Brasil, ele só deixou de ser usado em 2009, por força da lei 11.936, de 14 de maio daquele ano.